Música Ok, aterrissamos. 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 Vamos lá. Já vou avisando. Sei tudo do jogo. Me mostra para o que veio, Quint. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. 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 Vamos lá. 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 Impostor aqui 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 Vamos ver Foi mal, Quint Não é o seu dia Tá, eu fico Passo Passo Sabaki Vocês ouviram o droide Não leva como pessoal Sem drama, garota Eu sei quando ceder Obrigada, xerife A gente se vê por aí Sempre que quiser jogar Sabe onde eu tô Achei que você era boa nisso, Quint O que dizer? Estou impressionada Me que toque chiji ba noobasabak Chiba kuna dosa Chiba yu yak zakoga Conchichi atri gula mono mi ki yucha Zamo datta gula gusha O que é isso? Obrigado.